Tá, gente, eu entendo. Eu entendo que pra um programa com amadores, você vai ver todo tipo de gente que nem sempre sabe de tudo. Mas, pelo amor de Deus, você vai pra um programa de culinária e não sabe o que é um quiabo? Aí não, né? E aí, meu povo, como é que vocês estão? Eu sou o Thiago Almeida e estou aqui hoje para falar com vocês sobre a temporada 2020 do Masterchef. Sim, eu acho que eu nunca falei sobre reality show aqui no canal. Poucas vezes eu falo sobre televisão especificamente, né? A gente foca mais aqui em games, séries, filmes, eventos, enfim. Mas eu adoro programas de culinária. Culinária, pra mim, é um hobby, me desestressa, sabe? Eu adoro cozinhar, né? E o Masterchef é um dos programas com maior audiência na TV brasileira. Se eu não me engano, acho que é o maior de audiência na Bandeirante. Então, ele é um programa muito relevante, tá aí há anos nesse formato. Deu um up, né? Deu uma valorização aí na profissão de cozinheiro, de chef, de cozinha. E acho legal a gente falar sobre isso, porque essa edição 2020, por conta da pandemia, tá ó uma bosta. Mas vamos lá, vamos entender o que tá acontecendo. O Masterchef, o período de produção dele, calhou, né? De cair bem naquele momento de isolamento total, de fechamento total. Ou, né? Mais ou menos aí, como é que foi feito aqui no Brasil. Mas, que foi feito com todas as restrições, enfim. E a equipe do programa emitiu uma nota na época, dizendo que eles iriam fazer algumas mudanças, né? Que o programa ia atrasar um pouquinho, mas eles continuariam recebendo ali inscrições online para participar. E aí, há duas semanas, eles lançaram o formato aí dessa edição 2020. E tá cheio de mudanças, gente. Primeiro, né? Agora, não é mais uma seleção, né? De participantes que vão ficar competindo ali ao longo de várias semanas, de vários programas. Pra no final, saber quem é consagrado o Masterchef daquela edição. Agora, todo programa tem um campeão Masterchef. Pois é, eles selecionam ali, acho que, oito pessoas. Essas oito pessoas disputam ali umas duas provas. Algumas são eliminadas na prova inicial, aí depois eles separam algumas para participar nessa segunda parte. E o vencedor já recebe o troféu de Masterchef daquela edição, né? Daquele programa, especificamente. Então, se essa temporada nós tivermos dez episódios, serão dez campeões de Masterchef 2020. É, é mais ou menos assim que vai funcionar. E não foi só isso que mudou, não. Os próprios prêmios caíram, né? Logicamente, porque antes você tinha um prêmio grande, uma quantia grande. Em dinheiro, tinha vale de mercado. Recebia praticamente uma cozinha toda montada. E, bom. Se a cada edição você tem que dar prêmios, eles diminuíram ali a quantidade de prêmios. Um dos prêmios mais legais, que era o curso na Le Cordon Bleu. Que é uma das maiores instituições aí de ensino, de culinária. Parece que não tem mais, que não rola mais. Então, só isso já dá uma desanimada, né? Quem tá participando dessa edição aí já, enfim, já vai deixar de ganhar muita coisa bacana. Mas se eu puder destacar aqui, tem três pontos, três pontos fundamentais que estão detonando essa temporada. A primeira é a peneira. Como eu falei, são oito participantes a cada programa. Se nós tivermos ali dez programas, serão oitenta participantes ao todo. Então, uma peneira que antes, sei lá, eles selecionavam dezoito pessoas, vinte pessoas. Agora, nesse exemplo, eles vão selecionar oitenta. Então, os critérios ficaram mais abertos. E a seleção, ela é online. O cara tá em casa, ele cozinha, ele grava, né? Ele fala ali um pouquinho sobre ele e manda o vídeo pra lá. E isso tá fazendo entrar todo tipo de gente. E eu não tô aqui pra ridicularizar ninguém, sabe? Pra debochar de ninguém que tá participando. Eu nem imagino como seja. Às vezes você em casa pode mandar bem, né? Ali com a sua família, com seus amigos. E chega lá num programa como aquele, de frente pros jurados, vai te dar um branco. Você vai fazer besteira, que normalmente você não faria. Mas a questão não é essa. A questão é que você vê que tem gente ali, claramente, que parece que não sabe, velho. Não sabe esse mínimo de cozinha. Como eu falei na abertura aqui do programa, tinha um cara que não sabia o que era um quiabo, velho. Entendeu? Não sabe o básico sobre o tempero ali. Se perde com verduras. Então, assim, ok, é amadora, é cozinha amadora. Mas é o Masterchef, velho. Você tá participando do maior programa de plenária do país. Tem gente ali que tá completamente perdida, assim. Que você fica olhando e imaginando como que essa pessoa conseguiu entrar pro Masterchef. A segunda coisa que me deixa bem chateado é que no Masterchef você via claramente uma evolução. Ao longo de cada temporada, tinham alguns programas ali, algumas fases que os participantes passavam. Tinha o episódio da carne, tinha o episódio do chocolate, tinha o episódio da harmonização. Então, sabe, tinha um nível de progressão. Eles iam aprendendo e você ia aprendendo com eles. Ah, no episódio da carne, eles falavam sobre um corte específico. O episódio do peixe chamava um cara, pô, que manjava muito sobre culinária com filtros no mar. Ou sushi man. Enfim, sabe, você sempre ia aprendendo alguma coisa. E como nessa temporada, cada episódio é um programa aleatório, você não vê esse crescimento. E um episódio de um tá fazendo, sei lá, um bolo, uma torta. E no outro episódio vai tá, sei lá, uma caixa misteriosa com macarrão. Fazer só coisa de macarrão, assim. Mas não tem, sabe. Você não vê um avanço. Parece que é escolhido na doida, né. O cara pega, joga o dado e fala, ah, essa edição é sobre isso aqui. Né, isso é realmente muito chato. E por fim, né, a gente tá falando sobre reality show. E reality show, por mais que seja até um que envolva alguma coisa muito técnica, que é a culinária, tem toda a questão ali do storytelling, né, da temporada, que cada participante se torna um personagem. Você tem, geralmente, aquele cara que vem do interior, tem aquele cara que passou por muita dificuldade, tá ali lutando pra ser um chefe de cozinha. Tem aquele que é mais velho, que tá saindo de uma profissão, tá querendo se reinventar. Sabe, você tem diversos personagens que você vai criando uma empatia, você vai criando torcida. Que você vai vendo, não, esse cara aqui, pô, ele tem uma escada de vida legal, ele tá se esforçando, ele tem que ganhar, porque ele vai correr atrás do sonho dele e tal, porque é um reality show. E o reality show é pra isso. Só que, nessa edição, a cada programa você já esqueceu quem ganhou a outra, cara. Porque, sabe, tanto faz como tanto fez. Então, assim, se você assiste Masterchef, você também deve ter percebido isso. Eu sei, gente, eu sei. A pandemia pegou todo mundo de surpresa. Eu sei que os caras estão fazendo a coisa, assim, do melhor jeito possível, mas tá ruim. Tá ruim. Tem coisas que não tem sentido, assim, ah, a gente vai manter o programa nesse formato, porque tem que ter o isolamento, né. Então, os chefes não chegam muito perto ali dos outros participantes e tal. Mas os chefes, por exemplo, pegam nos pratos, né, manipulam comida que foi feita pelos participantes, né. Mesmo que eles estejam ali com aquela proteção de face, eles estão sem máscara, eles estão suando, sabe. Então, assim, é meio incoerente, né. Pô, teve agora na segunda edição, se eu não me engano, o Fogaça foi fazer uma brincadeira lá de não chegar perto pra entregar o troféu. Ele botou o troféu no chão, cara. Ele botou o troféu no chão pro participante lá pegar. Então, assim, essa cena pra mim, ela resume essa temporada do Masterchef. Você vê claramente que os próprios jurados não estão afim, sabe. Que eles estão ali muito no automático, assim, porque não deve dar tesão você fazer um programa dessa forma. Bom, é isso. Eu queria aproveitar aqui esse espaço pra fazer essa crítica. Porque eu gosto muito do Masterchef, como eu falei, não sei se vocês por aqui também curtem bastante. Deixem nos comentários aí o que vocês estão achando dessa edição 2020. Vocês acham que eu tô exagerando? Tô sendo muito ranzinza? Vai lá, deixa nos comentários aí a opinião de vocês. Deem aquele like ou dislike aí, o que vocês preferirem. E, se possível, se inscrevam aqui no canal, que nos incentiva e nos motiva bastante. Beleza, galera? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e valeu!